No Rio de Janeiro, seis pessoas foram presas, suspeitas de furtar combustível. Em todo o país, o prejuízo com este tipo de crime chega a 150 milhões de reais por ano. Antes de ser preso, esse homem fez a família refém. Wagner Rodrigues é apontado pela polícia como um dos seguranças da quadrilha que furtava combustível de dutos da Petrobras. Segundo as investigações, nos últimos nove meses, os criminosos furtaram mais de um milhão de reais em combustíveis. O grupo tinha conhecimento técnico para isolar o local de onde era extraído o combustível. Até uma espécie de torneira, capaz de suportar a pressão do duto, foi instalada. O produto inflamável era colocado em tanques plásticos e transportado em um caminhão comum. Os criminosos sabiam do perigo desse tipo de ação. Estou dando uma volta por aqui para ver como é que está a área. Estou em cima daquela bomba lá. Em todo o país, são quase 15 mil quilômetros de dutos. Mas os furtos estão concentrados em quatro estados. 90% das ocorrências estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Um prejuízo de 150 milhões de reais por ano. São esses vazamentos que têm, digamos assim, o alto potencial de causar explosões seguidas de incêndio. O que a gente teme, nesse caso, é exatamente que haja um acidente de grandes proporções e a própria população venha a ser afetada por esse problema, causando, digamos assim, um estrago de proporções muito grande.